Olá, eu sou Fábio Lacerda e está começando Juntos com o Autor, diretamente aqui da Editora do Brasil. Esse é o espaço para você, professor, conhecer os autores e editores dos livros que utilizam em sala de aula. Nós percorremos todo o território nacional, falamos com diversos professores da rede pública de ensino para entender os desafios de cada disciplina e juntos buscarmos as melhorias. A gente sabe que só assim é possível criar possibilidades de otimização do processo de aprendizagem e de ensino. Juntos, tudo fica mais fácil. Ao meu lado eu tenho a professora Mônica Waldhelm, licenciada em Ciências Biológicas e doutora em Educação. É docente, atua há 32 anos na Rede Pública e Privada dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior. É consultora em Educação da TV Escola, da Unesco e uma das autoras dos livros de ciências do nosso projeto A Poema. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, Fábio. Obrigado pela presença. Uma das questões mais comuns que nós ouvimos dos professores do sexto e nono ano foi a preocupação com a adequação da linguagem, a parte técnica para a compreensão dos alunos em sala de aula. É, realmente, essa é uma questão que a gente teve muito cuidado, porque a gente sabe que nesse segmento a gente pega tanto alunos muito novinhos, assim, com 10, 11 anos, às vezes, e também com 14, 15, se eles estiverem na faixa etária prevista para esse segmento. Às vezes, uma pequena variação. E aí, como simplificar sem cair no erro conceitual? Isso, nesse ponto, né, e foi muito importante para isso a nossa experiência como autores em sala de aula. Além da gente ter uma formação conceitual sólida, a experiência contou por quê? Porque a gente, como tem a prática da sala de aula, a gente se preocupou de diversificar as linguagens, mostrando, por exemplo, o mesmo conteúdo na forma de um texto escrito, na forma de um esquema, na forma de um quadro comparativo, uma foto, uma ilustração, porque nós sabemos que tem alunos que aprendem melhor, compreendem melhor, lendo outros, esquematizando. Então, a gente não só quis garantir a correção conceitual, porque, claro, que é importante, mas garantir que o aluno dessa faixa, com idades tão variadas, se apropriasse dos conceitos que foram trabalhados. A gente sabe que agora a disciplina de ciências entrou para a prova Brasil. Uma dúvida muito frequente dos professores foi a respeito do letramento científico baixo dos alunos. Como é que vocês colocaram uma sugestão para os professores no livro? A nossa preocupação por conta do letramento científico não é nem só por conta das avaliações externas. Eu acho que essa é uma realidade que o professor se depara, né? Então, a gente também não pode ignorar, não só a prova Brasil, como também o PISA, que o Brasil participa voluntariamente, mas é uma preocupação, né? Sempre sai no jornal, os alunos estão indo mal em ciências, como é que vamos? E mais tarde também, quando eles vão para o ensino médio, eles encaram o Enem. Na escola, o aluno tem que ampliar o seu quadro de referências. Então, eu não vou falar só do cotidiano imediato do aluno, mas, sem dúvida, a escola tem que fazer sentido para o aluno. E, trazendo sentido, o professor vai promover o letramento científico para a vida e também o seu aluno vai ter um desempenho melhor na prova Brasil e em outras que avaliam esse letramento. As questões propostas, o tipo de exercício, foi tudo pensado por mim e pelos colegas autores da coleção. Somos todos professores de sala de aula. Então, a gente sabe que na sala de aula, você se depara cotidianamente com um universo muito heterogêneo, né? De situações. Vários autores de educação falam que o professor tem que lidar com a incerteza, com a imprevisibilidade. Então, o que nós propomos são atividades perfeitamente execuíveis no cotidiano, no universo que o professor da escola pública tem para trabalhar. Então, não foram coisas tiradas de elucubrações teóricas. A gente realmente testou, na prática, que aquilo funciona, que aquilo realmente amplia a autonomia intelectual dos nossos alunos. E, Mônica, a gente está falando de um livro de abrangência nacional. Alunos do Acre, do Rio Grande do Sul vão utilizá-lo. Como é que foi a seleção de conteúdo para tudo isso? A gente teve uma preocupação de propor, na coleção, primeiro conceitos, garantir os conceitos fundamentais. Porque é óbvio que todo autor faz escolhas. Então, todo currículo é feito de escolhas. E eu sempre brinco que o professor tem que adotar o livro, mas não ser adotado por ele. Óbvio que o livro é um recurso, mas a gente quer que o livro seja um ótimo recurso, que ele ajude o professor. Então, a gente quis garantir os conceitos fundamentais em contextos variados. Então, nós pegamos desde contextos, por exemplo, que aconteçam numa região amazônica, como contextos que aconteçam numa região de litoral do Brasil. Mas, independente disso, a gente dá sugestões para o professor, para que ele pegue aquela situação que aconteceu numa praia, e possa levar isso, por exemplo, para uma situação que aconteça no Rio, uma situação ambiental. O professor faz isso o tempo todo. Nós quisemos dar sugestões. Então, o livro não é um livro datado, um livro limitado a um espaço geográfico. A gente tentou dar conta de contextos diversificados, pegando esse Brasil maravilhoso que tem tantas possibilidades. Professores e educadores, em geral, têm tido uma questão forte a respeito do trabalho interdisciplinar. Mas, de certa forma, o tempo é escasso para esse trabalho, né? Em sala de aula. Como é que vocês colocaram isso no livro? Na realidade, o que a gente faz? A gente parte na coleção de problematizações. Quando você tem uma problematização, o problema, a questão levantada, ela convoca diferentes disciplinas. Então, o professor de ciências mostra para o aluno como, naquele momento, é importante ele perceber que ciências só não dão conta de resolver. Então, a nossa ideia foi estimular o professor a mostrar que a vida realmente articula os diferentes campos do conhecimento e dar a ele sugestões concretas para apoiá-lo. Então, o livro teve a preocupação. A gente tem diversos momentos, mas um em particular é essa sessão, conexões, que a gente mostra de um jeito, assim, bem redondinho, de uma maneira bem tranquila de trabalhar, essa possibilidade, como o nome já diz, de conexões. Professora, voltando na questão que você comentou sobre as turmas heterogêneas, como colocar no livro um aprendizado para todos? Primeiro, que a gente não pode ignorar que há inteligências múltiplas. Então, a gente teve essa preocupação de tentar propor um rol de atividades variado e de uma abordagem diversificada, claro, tudo muito bem pensado, para não ficar aquela coxa de retalhos. A gente tem uma preocupação com aprender para a vida. E aí, essa diversidade de situações propostas é uma preocupação que a gente teve e acho que foi garantida, bem garantida na coleção. A gente teve muito carinho com isso também. Mônica, aos professores que estarão com o livro em sala de aula, suas considerações? Bom, eu quero dizer que eu e meus colegas, nós tivemos muito carinho, muita dedicação na hora de pensar o livro para o colega, porque nós somos professores, todos nós somos professores de sala de aula. Nosso grupo de autores, nós temos desde a formação em biologia, como em química, em física, astronomia e pedagogia. Então, a gente entende que ciências, ainda mais nesse segmento do Fundamental 2, a gente pega conteúdos de todas essas áreas. Então, a gente quer que o nosso livro seja um bom recurso, apoie a você, professor, e estaremos sempre abertos para sugestões, porque essa é uma preocupação que a gente tem sempre, de atualizar, de ouvir o colega que está em sala de aula usando esse material. Mônica, muito obrigado. Eu que agradeço. Acesse o link, lá você pode encontrar também outros autores e conteúdo exclusivo. Tchau, tchau! Editora do Brasil, juntos no PNLD 2017. Tchau, tchau! Tchau, tchau!